Música Estamos começando o vlog de hoje dentro do Beacon's Closet Que é um brechó muito bacana que tem aqui em Nova York Tem outras unidades também Essa unidade que a gente tá é da Inha's Corner na rua 13 Ela é muito bacana, que é muito bem centralizada A gente ia por aqui passeando, dá pra dar uma passadinha Gosto muito do Beacon's Closet Porque eles tem uma curadoria muito boa De peças vintage, de designers Peças em ótima condição Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que vocês podem encontrar por aqui Antes de mais nada, aproveita e já curta esse vídeo Se você gosta de vídeos de tour por lojas E me conta quais lojas vocês querem que eu faça um tour aqui em Nova York Agora sem mais delongas, vamos a caça aos tesouros Aqui no Beacon's Closet Porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês Eu tô animada Eu tô animada Vestido Marc Jacobs por R$34,95 Vamos ver como ele é Bonitinho, né? R$34,95 Esse aqui é o tamanho pequeno Olha, muito cara de o quê? VMA, Grammy Maravilhoso esse vestido R$29,95 Como de garçom R$164,95 Tá tudo em ótima condição Então, gente, dá pra fazer a festa aqui com as peças Tanto fast fashion como de fast fashion como vintage e designer Que eles tem uma curadoria bem legal e mantém as roupas em bom estado pra colocar a venda Olha, vestidinho da Club Monaco Por R$15,95 Gente, é muito barato Sapatos Dona Karen R$29,95 Gente, achei chique Uma coisa muito legal de brechó de Nova York É que o mundo inteiro tá aqui Provavelmente você vai voltar pra casa com peça realmente única Que, sei lá, só se você viajar pra um país X Você vai ter a chance de encontrar Indo num brechó ou algo assim Tá muito bacana fazer compra em brechó em Nova York Olha que encontramos aqui, Brasil Uma Melissa Melissa Saltolata E falar que é Melissa maravilhosa mesmo Porque, né, tá usada e o cheiro continua como nova Mas ela é nova Não tem nenhuma sujeirinha Tá com plástico E custou R$24,95 Sapato da Everlane Bem bonito, né? Por R$29,95 Lógico que tem muita coisa mais usada Mas tudo que eu tô mostrando pra vocês Está em ótima condição É tipo novo, semi-novo praticamente Olha esse tênis aqui da Puma Super discreto, né? Como vocês podem ver, dourado R$24,95 Olha só Nem parece que foi o gasto Gente Muito legal Olha pra quem é fã de Sex and the City Olha o Manolo aqui Olha o Manolo aqui Da Carrie Olha, tem muitos sapatos Mas eu vou tentar mostrar marcas mais populares Na verdade que eu conheço Porque eu não sou muito entendida de marcas Então eu vou mostrar as mais populares Esse daqui, por exemplo Kate Spade, New York Essa aí Todo mundo conhece, né? R$29,95 E novamente Está em ótimas condições Dá pra usar tranquilamente Está um pouco gasto aqui, né? Mas olha aqui Essa parte de cá está Pouquíssimo gasto O sapato em si Está perfeito Olha, tênis da Puma Mais estilosinho assim, né? R$29,95 Também, ó Está pouquíssimo gasto Ou muito bem limpo, né? Pode ser um dos dois Mas aparentemente É Está pouquíssimo gasto Olha, uma coisa que eu amo aqui no Beacon's Closet É que é tudo separado por cor ou por estilo Aqui tem todas as camisas chadrezas praticamente da loja Num lugar só Não facilita bastante Aqui tem as camisas, ó De manga mais curta Manga mais comprida Mas com cores similares Então você pode, né? Comprar por cor também É maravilhoso porque nem loja às vezes, né? A gente consegue comprar por cor E aqui eles têm esse cuidado de separar as roupas mais ou menos assim Tênis da Fila É que está um pouquinho mais gasto Por R$21,95 Olha, esse aqui está um pouco sujinho aqui na frente Tory Burch Tory Burch R$39,95 Mas, né? Para quem é fã da marca Ele é baixinho o salto Olha que legal Olha, temos esse aqui Também super discreto Da Nike Por R$21,95 Usaram? Esse aqui está bem usado, ó Bem sujo a sola Mas tem ótimas condições Por cima Olha, esse aqui também, ó Em ótimas condições do Vans R$21,95 Parte de casacos de inverno Vamos ver se a gente acha alguns deals bons por aqui Esse aqui é o estilo que eu mais uso, assim O vizinho Por, por R$64,95 Gente, essa marca famosa Snowy Image Deve ser, né? Porque é tão pequeno, cara Esse preço para um casaco de inverno Olha, achamos um Armani Colezione Colezione É muito italiano É maravilhoso R$149,95 Está escrito aqui, ó Não tem o cinto Deve vir com o cinto Mas não tem Mas quem quiser, ó Uma capa maravilhosa Azul Esse aqui é um casaco Proenza R$129,95 Ele é lindo, ó Daquele preto compridão, ó Achei maravilhoso Esse aqui da Fila Por R$64,95 Me mexeu também Olha, mais um de designer aqui J.W. Anderson Por R$249,00 Esse compridão Bem novelaquino mesmo Muita marca italiana, ó Patrizia Pepe Firenze Parece que Caramelo Estava super em alta No outono passado Da Casual Acho que essa deve ser a marca Está por R$44,95 Eu achei lindo Deveria comprar Talvez, será? Ó, tem esse aqui Também bem compridão Na Ted Baker Por R$44,95 Sobretudo Mas esse Bem levinho Ok, calças Temos Um milhão De calças pra cá E pra lá Mas eu vou tentar Achar algumas legais Pra vocês Já vi esse aqui Uma etiqueta da Zara Então tá novinha Tamanho pequeno Por Por R$14,95 É tipo essas Ups, leggings De couro falso, sabe? Achamos essa calça aqui Da Theory Por R$21,95 Usada Mas gente Tem tão boa condição Que você nem diz Que é usada Sério Achei essa calça aqui Do Zach Pozen Por R$21,95 E também Em ótimas condições Olha a calça Ups Aqui da Rag & Bone Que é uma marca Relativamente Meio cara Assim pra mim R$29,95 É R$29,95 Essa aqui é uma calça De cintura alta Da And Other Stories Que é uma marca Bem bacana Da família Da H&M R$17,95 Outra calça Da Zara Por R$14,95 Uma calça Da Michael Kors Por R$29,95 E também Está em ótimas condições Gente Sério? Tem umas peças aqui Que são maravilhosas Você parece que está comprando Na loja Tipo assim Acabou de sair Calça da Everlane Por R$24,95 Então vocês estão vendo Que não foge muito disso Pra calça Mesmo calças mais De designers Assim Não tem nada Muito, muito, muito caro Vamos agora De bolsas Essa daqui da Colt R$39,95 Outra Da Colt R$17,95 Essa daqui Da Rebecca Menkopf Por R$39,95 Novinha, gente Também dessa pequenininha Aqui, ó Da Calvin Klein Por R$10,95 Outra da Colt E essa aqui Está com etiqueta Por R$24,95 Acho que ela é meio vintage Ela está gasta Mas ela está com etiqueta Não sei Enfim Mas uma coisa muito legal Desses tipos de brechó Que às vezes São tão mais baratos Mas vocês encontram Uma curadoria melhor Vocês encontram Marcas mais conhecidas Que vocês sabem Comparar Melhor o preço Qualidade Vocês querem cores Bem mais baratas Aqui Tipo Coisas de 2, 3, 4 dólares 1 dólar Às vezes Vocês encontram Em lugares como Salvation Army E Goodwill Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Meus brechós Favoritos de Nova York Que eu mencionei Eles também Mas esse tipo de brechó Que a gente está É muito legal Porque você pode Vender a sua peça Ou trocar Em crédito Para comprar outra coisa Na loja Então tende a ter Peças mais legais Mais conhecidas Em melhor condição Porque eles Compram Eles pagam Para poder revender Mas se for coisa ruim Tipo É difícil Comprar É difícil Revender Então Acaba tendo Uma curadoria Melhor assim Também Se você está gostando Desse vídeo Por favor Não esquece Deixar o seu Joinha No vídeo Que é muito importante Para mim Cadê as brusinhas Queremos brusinhas Olha Temos brusinhas Para de falar Assim Temos blusa Da Valentino É uma blusa Linda Da minha comprida Por R$21,95 Temos aqui Uma Zara R$10,95 Uma blusa branca Básica Jessica Vale R$29,95 Bonitinha Parece uma vaca Tipo A cor de uma vaca Malhada Olha Uma camisetinha R$8,95 Mas sim Ótimas condições Nem parece que está usada Blusinha Da J.Crew Tamanho 00 Por R$16,95 Bonitinha Bem básica Né Essa aqui Eu sei que é cara É chique Bergdorf Não consigo nem falar Bergdorf Goodman Por R$74,95 Esse Eu falo blazer Mas as pessoas que entendem de moda Podem falar que não é assim que se fala Mas enfim Um blazerzinho bem básico Dourado R$74,95 O que mais temos aqui do ladinho dele? Vamos ver Não tem etiqueta? Ha Tem, não tem, não tem Enfim Se vocês gostaram R$17,95 E temos aqui ó Outra blusa da Zara De manga comprida Cropage Por R$11,95 Adoro gola assim Aí no Brasil é muito popular fazer compra em brechó Tipo, tá aumentando, tá diminuindo Como é que é Porque aqui cada vez que eu ando na rua Desculpa um brechó novo Ai gente Que orgulho Adoro em brechó encontrar a marca brasileira Aqui ó Bra Indústria brasileira Assim Bati o olho e falei Opa, eu conheço esse nome Uh, casacão aqui da Adidas Bem Bem grande Big Daddy Por R$19,95 Bem pesadão O que mais temos aqui? Da Nautica Da Nautica? Nautica sim R$17,95 Outra marca aqui que eu sei que é cara Max Mara Por R$109,95 Ai meu Deus, que peso Olha que chique Cara do pessoal Que vai pra Broadway na primeira fila Outra peça aqui da Rag & Bone Casaco Por R$54,95 A minha lente tá meio embaçada Parece que tá meio branco Mas ele é preto, tá gente É porque a luz tá meio inautomática nessa câmera Por alguma razão Então tá meio zoado Mas é preto Olha esse daqui Feito na Coreia Que chique Made in Korea The Company Store R$39,95 Casacaço gigante Outro aqui da Rag & Bone Por R$69,95 Casaco preto Ó, tô aqui agora na parte das camisetas masculinas Pra poder compartilhar com vocês alguns preços Só que eu não sei muita marca masculina Vou mostrar camisetas aleatórias E vocês me falam A chama da Nautica A blusa, na verdade Uma camisa É... R$11,95 Gostaram? Gostaram? Achei uma também da Champion Que é sempre que eu tava lutando com tudo, né Tá bem legal a marketing deles Por R$21,95 É que tem marca do mundo inteiro Então provavelmente as marcas são famosas em algum lugar do mundo Mas eu não sei Então não tem que comparar pra vocês Nossa, tá com preço ótimo Não sei Porque eu não tenho que comparar A menos que eu abra site por site, né Achei uma da Guess Ai, vai ver Guess R$64,95 Achei meio cara Mesmo que seja vintage Ou algo assim Porque a Guess tem umas blusinhas bem promoção A Not Let Que é barata que R$34,00 Achei uma aqui de R$9,95 Essa daqui de R$9,95 Da Champion também Então tem umas mais baratinhas Óbvio Mas tem umas que são, sei lá Com preço de roupa mais elaborada Tipo R$40, R$45 Enfim Acho que deu pra mostrar um pouquinho, né Vamos pra próxima Olha, Michael Kors R$17,95 Agora achamos aqui da Chloe Maravilhoso R$64,95 Tá um pouco gasto Mas por fora tá bem Bacana Converse R$16,95 Fazendo um intervalo aqui Porque a loja tá tão cheia Que eu não consigo filmar sem pegar ninguém Eu não gosto de pegar as pessoas que eu tô filmando Então vou tirar um break aqui É pra vocês venderem as suas roupas aqui E vocês podem simplesmente vir na loja Tem um balcão As pessoas estão prontas pra receber as roupas E você pode deixar aqui pra eles Tipo, desse dinheiro Enquanto vão pagar em cada peça Ou você pode esperar pra ver Quanto vai custar É quanto eles vão te pagar E aí você pode optar por receber o dinheiro Ou por trocar o crédito na loja A maioria dos brechotes Funciona assim Os brechotes que você pode vender Óbvio que eles não pagam, né gente Muita grana Eu já vendi uma vez um monte de sapato De marca que eu tinha ganhado Que era tudo de couro Eu não uso couro Então eu vendi tipo Um 6, 7 sapatos E me pagaram Sei lá 50 dólares Isso é bem pouquinho Mas nem todos Estavam em boas condições Talvez tenha sido isso Mas eu queria dizer Que pra quem quiser Sei lá Vender alguma peça Que tenha É muito incrível Tá parada aí Quer vender E ganhar em dólar E sabe Dá pra fazer uma graninha Um pouco maior Aqui do que no Brasil Do Valentino Caravani R$39,95 A gente tem muita marca estrangeira Tipo, muito Italiana Argentina O que é isso aqui? Espanhola Enfim Ah, achei um Ivi Soloran aqui Por R$20,64,95 Que esse salto Só por Deus, né? Não consigo nem levantar Lord & Taylor Blusinha da Lord & Taylor Por R$21,95 E também alguns acessórios Ó, bem Diferentões Boinas Tocas Que isso? Um chapéu Bem Bem especial Enfim Olha isso aqui Bem Casamento Da rainha Então aqui temos Vários blazers Casacos masculinos Ó, pra quem quer trabalhar Tem uns ternos bem legais R$34,95 Contei esse R$39,95 É que eu não tô achando As marcas, gente R$21,95 São marcas, provavelmente Que a pessoa aqui Tá meio por fora, né? R$29,95 Tem uns bem bacanas Muito legal Olha aqui dentro Temos um Versace R$109,95 Aqui temos óculos De design mais famosos Nem todos Mas alguns são Tô vendo vários preços R$20, R$40, R$15 Se você gostou desse vídeo Quer mais vídeos Assim no canal Já deixa aqui embaixo Sua sugestão Que eu tô gravando um vídeo Todos os dias Agora em março Eu quero muitas dicas De vocês Pra criar conteúdo Que vocês queiram ver Aqui em Nova York Se você gostou desse vídeo Deixa seu joinha Que me ajuda muito Na divulgação desse vídeo Se inscreva no canal A gente se vê Aqui amanhã Tchau 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 Tchau